A verdade que eu sei, pode falar, pode falar Pode falar a verdade, meu filho Beijinho na voz Puxa a minha cabeça, tira a minha rosa Faça o fim, pra aquele jeitinho Fala que não, faça o fim Morte-me, meus amigos Fala, morte-me, meus amigos Fica aí, suspindo no frato que te comeu Fica aí, suspindo no frato que te comeu Fala, morte-me, meus amigos Fala, morte-me, meus amigos Fica aí, suspindo no frato que te comeu Fica aí, suspindo no frato que te comeu Pode falar, pode falar Pode falar a verdade, meu filho Pode falar, pode falar Pode falar a verdade, meu filho Beijinho na voz Puxa a minha cabeça, tira a minha rosa Puxa meus cabelos, põe minha roupa, põe minha roupa, põe minha suja, põe minha suja.